Eu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como é, nos céus, deixe o céu descer, na terra como é, nos céus, deixe o céu descer. Bom, olá, sejam todos bem-vindos, estamos então para começar a nossa quarta palestra e queremos de todo o coração pedir e invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, vinde, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que aprendemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tem de direito às adorações, os louvores, o amor e a ação de graças e toda a reparação por todos e por cada pecado. Vinde, Divina Vontade, dai-me a tua divina vontade, eu dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Vinde, Divina Vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Então, continuando, a gente vai agora falar sobre um assunto bem complexo, que é a falsa santidade, que é uma santidade, que não deixa de ser, entre aspas, uma santidade, mas para Deus é falsa. Ele considera essa santidade como falsa e é muito complexo a gente aceitar essa realidade, né? É muito difícil aceitar que só a verdadeira santidade é uma santidade que foi ensinada agora, depois de milênios, né? Então, a gente vai aceitar desde já, que é a Divina Vontade, ela que manda, a gente não sabe de nada, né? A gente tem que se, com certeza, se abandonar, se esvaziar de tudo que a gente aprendeu na nossa igreja, para poder a gente entrar no entendimento do que Jesus quer nos ensinar no Livro do Céu. Eu acho, assim, como qualquer outra pessoa católica que veio da tradição católica, a gente fica um pouco chocado com o Livro do Céu nesse departamento, né? Referente a esse assunto, a gente fica um pouco chocado com Jesus, a gente conversa com Jesus, tenta entender, pede para Jesus ter paciência com a gente, Senhor explica esse negócio direito, porque é complexo isso aí, né? Como que é isso? Por que que os nossos santos, então, a gente canonizou eles e eles não são santos? Como que é isso? Eles realmente estão lá no céu, né? Então, pode surgir, eu não tenho dúvida nenhuma que estão nos céus, né? Mas podem surgir dúvidas, podem surgir dúvidas, né? Mas tudo bem, a gente coloca nas mãos de Deus essas dúvidas no nosso coração, acredita, né? Como ele disse que o ladrão estaria lá, né? No paraíso com ele, a gente acredita que os nossos santos também estão, com certeza, não é mesmo? Então, por causa do bom ladrão, a gente não tem dúvida que não só os nossos santos estão no céu, como muitas e muitas almas estão no céu, porque já foram julgadas e já foram purificadas no purgatório, tá bom? Então, a gente não tem dúvida de que o céu está lotado de gente lá, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre essa realidade, dessa diferença entre a santidade de viver na divina vontade e a santidade de não viver na divina vontade. Então, o livro do céu trata sobre isso, o livro inteirinho. Jesus, ele é muito bom nessa questão de tentar explicar pra gente incansavelmente, repetidamente, o que é a falsa santidade. Eu vou tentar ajudar vocês, de alguma forma, né? Que Deus me ajude, pra que a gente possa falar sobre esse assunto. Então, eu fiz aqui o slide, vamos ver. Através, seguindo pelo slide, como que a gente pode dirigir essa conversa. Então, Jesus nos escritos do livro do céu, da Luísa F. Carreta, também expõe o que é uma falsa santidade, que compreende, na vida em submissão, serviu a vontade de Deus. E nesta outra vida, a pessoa, nessa outra santidade, a pessoa não é considerada filha de Deus. É muito complexo, né? Porque todo mundo que é batizado, a gente acredita que a pessoa é filha de Deus. Então, é complexo, tá? A gente tentou explicar aqui, em várias formações que a gente deu, né? Formações extraordinárias sobre isso. Tem as nossas formações extraordinárias, pra fazer a pessoa entender o que quer dizer ela não se sentir filha de Deus. Que é o filho de Deus, né? Ele, quando ele se sente filho de Deus, aí ele não tem dúvida disso. Ele não tem nenhuma dúvida que Deus o ama, né? De que ele é amado por Deus e que tudo coopera para o bem dele. Então, ele se sente seguro, independente em qual situação ele estiver vivendo. Porque ele crê de todo o coração que ele é filho de Deus. E nada pode tirar isso dele, independente do tipo de vida que ele estiver vivendo na Terra. Mas que ninguém pode tirar isso dele, tá? De que ele é salvo. É viver com uma certeza de salvação. E, como a igreja, ela é medrosa. Muito medrosa, gente. A igreja católica nossa é medrosa. Como ela nos mostra que a gente não tem certeza nenhuma da nossa salvação. Ela fica sempre batendo nessa tecla. Os padres vivem sempre batendo nessa tecla. De que a gente não tem certeza da nossa salvação. Que a gente tem que ficar esperto. Porque a gente é pecador. E que a gente é mal. E que não sei o que. Então, a gente fica num mato sem cachorro, tão grande na igreja. Quando a gente vai ouvir os padres. Porque eles fazem questão de falar. Você não tem certeza. Que você está salva. E pra Deus, isso é um absurdo. Pra Jesus, principalmente. Pra Jesus, isso é algo assim, tão absurdo. Mas tão absurdo. Mas por que a igreja faz isso? Ela não está errada em fazer isso. Por quê? As pessoas são muito maléficas mesmo. Não é questão de ser massa. Elas são maléficas. Elas são terríveis. As pessoas, elas acham que porque Deus salvou elas. Que elas, pronto, estão salvas. Só por causa que Jesus falou. Que eu salvei todo mundo. Estou salvo. Mas tem condições. Então, a igreja, ela sabe que tem condições. Pra poder a pessoa ter a salvação. Porque Jesus deixou muito claro que não é todo mundo que está salvo. Um piscar de olhos. Sem ter nenhuma condição pra isso. Então, a gente, quando é filho de Deus, a gente reconhecendo a salvação de verdade e se sentindo salvo, a gente só se sente salvo se a gente está agindo conforme a vontade de Deus. E a gente está obedecendo a ordem e o chamado de Deus. Pra poder fazer parte dessa salvação. A gente tem certeza que a gente é filho de Deus porque fomos recuperados, redimidos por Jesus. Ponto. Mas, pra gente poder fazer parte dessa salvação, a gente tem que estar preso na videira que é Cristo Jesus. Estar em estado de graça. Plenamente estado de graça. Então, a gente, aí Jesus quer ensinar pra gente, é uma segurança, através da santidade, do dom da divina vontade. Uma segurança de que nós podemos ser pessoas humanas, mesmo com toda a debilidade humana e fraqueza humana que nós temos, defeitos que nós temos. E, independente disso, a gente está em estado de graça, com defeitos simples da natureza humana, do nosso temperamento. E ele quer nos ensinar uma coisa que a igreja não considera, que é a intenção do coração. Uma coisa que é muito importante, o que dá sinal muito claro, Jesus falou pra mim hoje, o que dá um sinal muito claro de que uma pessoa é boa, ela em si mesma é um animal. Se o animal, ele gosta, eu sei que tem gente que não vai concordar com isso, mas se o animal que está vivendo na divina vontade, que o animal, ele está vivendo na divina vontade, todos os animais, eles nunca saíram da divina vontade. São plenamente filhos de Deus, assim, criaturas de Deus, vivendo em plenitude, são superiores a nós, por causa da gente não se sentir filhos de Deus. Então, essas criaturas, se elas olham para um ser vivo, humano, e ela se sente feliz diante daquele humano, se o animal, ele se sente, ele protege aquele ser humano, ele faz tudo por aquela pessoa, um animal que a gente tem. Pode ser qualquer animal doméstico que a gente tenha. Ele sabe, um animal sabe quando uma pessoa é boa. Jesus falou assim, que o animal sabe, tem animal que não se dá bem com alguém, a gente sabe, nossa, essa pessoa tem algum problema dentro dela. Alguma coisa, essa pessoa tem um mal dentro dela, uma falsidade. O animal, ele sabe quando alguém é falso, quando alguém não é carinhoso por natureza, por intenção pura, por amor puro. Então, eu sei que tem gente que vai e não vai concordar com isso. Eu sei que isso não é uma comparação, mas o que Deus quer que a gente tenha certeza? Que Nossa Senhora ensina no livro da Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade. Ele nos ama, nosso Pai nos ama. Jesus realmente já nos redimiu. Nós já estamos totalmente elevados à condição anterior que a gente já estava, se a gente viver em estado de graça. O estado de graça é a gente ter certeza de que Deus nos ama, de que nós somos perdoados constantemente e que a gente vive em constante relacionamento com Deus. de filho, aonde a gente sabe exatamente o que Deus espera de nós. E a gente sabe definir o que é o mal e o que é o bem. E a gente vive constantemente buscando o bem. E a gente aceita tudo o que acontece com a gente sem reclamar, porque a gente fala pra Deus. Meu Deus, o Senhor já me deu tudo. O Senhor já me salvou. Então, eu não tenho que reclamar de nada. Eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor me deu. E assim, ter esse relacionamento, esse reconhecimento de que Jesus te salvou. Isso é o básico. É o básico. Então, se alguém que tem reconhecimento de que Jesus te salvou, essa pessoa, ela vive debaixo dos mandamentos, vivendo os mandamentos da igreja. Os mandamentos que é colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. É o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Se essa pessoa, ela vive constantemente assim, e ela busca isso, e ela aceita renunciar a si mesmo em circunstâncias onde ela ama o seu companheiro, o seu esposo, sua família, o seu filho, sua mãe, seu pai, as pessoas vizinhas, todo lugar. Você se coloca sempre a serviço do próximo. Então, várias atitudes que você já tem certeza que são reais na sua vida, você não precisa ter dúvida. E você faz isso de todo o coração. Você é sincero. Então, você não precisa ter dúvida nenhuma de que você é filho de Deus. Quando olha para você, você olha no espelho e você vê uma bondade. Você vê uma certeza de que você pode dormir tranquilo no travesseiro à noite, porque você fez tudo que naquele dia, dentro da sua fraqueza, dentro da sua debilidade, como você sempre foi, dentro dos seus defeitos, mas que no seu coração reinou uma certeza de que você fez o melhor por Deus, em Deus, para Deus, e em direção do outro. Então, a gente vai entender o que é a santidade da divina vontade, e aí a gente vai saber qual é a diferença entre as duas santidades, muito claramente. Então, a gente vai continuar estudando. Mas o que Jesus quer falar? Compreende essa falsa santidade, uma vida de submissão. A pessoa aceita que Deus é soberano. A pessoa reconhece que Deus é soberano. E ela vive em submissão, serviu à vontade de Deus. Ela não confia plenamente em Deus. Ela está sempre em um relacionamento com Deus, de observação, se Deus realmente vai colaborar com ela. Ela acha que ela tem que dar alguma coisa para Deus. Esse negócio de servir os mandamentos, seguir para ela, é um sacrifício que ela faz. Ela faz isso sempre como um sacrifício, como uma condição para ela se sentir em paz com sua consciência. É bem complexo, é bem diferente do pensamento da pessoa que faz isso por natureza, como por uma coisa que ela é inerente dela, que ela vive essa filiação a Deus de algo assim, de uma certeza muito grande. Agora o outro, não. Ele tem certeza de que ele está fazendo isso para ganhar alguma coisa. Dentro de si tem uma intenção de que ele precisa ganhar alguma coisa, ele precisa provar alguma coisa, ele precisa pagar por aquilo que ele está fazendo. Então assim, ele sente que o relacionamento com Deus é de compra constante, de ficar comprando de Deus. Sabe? Pagando. Que não é... Entendeu? Eu tenho que pagar alguma coisa, eu tenho que me mortificar, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que rezar, eu tenho que ofertar todos os dias. É um relacionamento de oferta, que é o relacionamento que começou em Adão, após o pecado. Quando Adão pecou, caiu daquela condição, ele começou a ofertar para Deus, né? Alguma coisa. Antes ele não ofertava nada, não precisava. Aí de repente ele começa a ofertar para Deus, fazendo sacrifícios a Deus, e aí vamos ver se ele vai corresponder, me abençoando. Então esse tipo de serviço, de santidade é essa. Essa santidade, a santidade ensinada por Moisés, a santidade ensinada pelos mandamentos. Essa é a santidade que Jesus aboliu, que ele não quer. Quando ele nos resgatou, ele quer voltar a gente à santidade anterior, antes de Adão ter pecado, aonde ele não precisava dar nada para o Pai. Só receber. E tinha certeza que o Pai o amava. Não precisava ter sinais nenhum. Os sinais já estavam ali, que é toda a natureza, a disposição, a criação, a disposição dele. Estava tudo ali. Ele não tinha dúvida nenhuma, de que estava tudo grátis ali, de graça. E estava tudo à disposição. Então a mesma coisa hoje. É um relacionamento onde você vai ter certeza que tudo o que está acontecendo é vontade de Deus na sua vida. Você está vivendo uma condição. No caso de Jesus, ele é o maior exemplo da santidade, da divina vontade. Ao vir para a Terra como ser humano, ele aceitou a condição do ser humano pós o pecado de Adão. E o ser humano pós o pecado de Adão caiu muito baixo. Uma condição assim absurda de miséria, de escravidão. E o ser humano até desistiu de Deus. Desistiu de Deus. Então Jesus, ao viver essa condição na sua humanidade, quando ele veio para cá, ele viveu a condição de servo no primeiro momento. Ele foi o servo sofredor. Ele aboliu. Ele teve que fazer todo esse processo de justificação diante da justiça de ser o verdadeiro servo e escravo de Deus. Mas ele era o filho de Deus que veio nessa condição voluntariamente para poder justificar essa santidade horrível, falsa santidade que nós estávamos vivendo. Então ele viveu plenamente a santidade que tinha que as pessoas estavam vivendo naquela época. Então, pós Jesus não tinha ainda o entendimento da divina vontade. Ele não explicou para a gente. Ele falou que tinha muito a falar. então ele esperou encontrar a Luísa para poder falar o que é a verdadeira santidade que ele conquistou para nós lá no seu sacrifício e que a gente não entendeu. Que é a vida da graça. Que daí o São Paulo tentou explicar, tentou explicar, tentou explicar, mas até mesmo nem ele entendeu. Ele recebeu muita revelação sobre isso. João recebeu que é viver o amor. A Bíblia está lotada de conteúdo sobre a divina vontade, sobre a santidade que Jesus quer nos atos apóstolos e em diante. Mas só que ninguém conseguiu colocar em prática. Ninguém conseguiu confiar plenamente nessa santidade. Ficou preso ainda na visão da vida de Jesus. Então, aí, como Jesus foi um grande servo sofredor, e aí, ele falou, segui os meus passos, sejam como eu. Então, ele fala que durante esses dois mil anos, todos viveram, da santidade da humanidade dele, seguindo o mesmo caminho que ele. E agora, ele veio para poder resolver isso de uma vez por todas. Aí, ele trouxe a santidade novamente, que é a verdadeira santidade, explicou para Luísa, e na Luísa, ele aboliu plenamente essa outra, essa santidade pós Jesus, do servo sofredor, de todo mundo ser sofredor, de todo mundo ter que carregar a cruz e tal. Então, porém, a gente já pode viver a divina vontade hoje, tá? Se a gente entender, né? Porque tem que ter conhecimento para compreender, é conhecimento. Jesus fala que é só entender. Então, tem como você já viver a divina vontade hoje. Mas você vai viver a divina vontade num mundo onde ninguém está ainda vivendo, plenamente. Então, são poucos. então, não dá para você sentir, assim, todo o resultado dessa santidade, porque você está num mundo degradante. Mas só que daí Jesus, ele vai trazer o reino da divina vontade. E para poder trazer o reino da divina vontade, ele precisa do povo que está vivendo na divina vontade. Então, ele está formando o povo, que está todo mundo misturado no meio dos outros que não estão vivendo a santidade da divina vontade, que estão vivendo a santidade servil. e no meio daqueles que não estão vivendo santidade nenhuma. Então, a gente está no meio disso, então a gente acaba tendo que sofrer, entre aspas, porque eu não sofro quase nada, mas sofrer por causa das outras almas que não estão vivendo na divina vontade. É o mesmo sofrimento de Nossa Senhora, porque ela tem a santidade da divina vontade, ela é plena dessa santidade, mas ela chora com a humanidade que não está vivendo nessa santidade, que não entendeu essa mensagem. E agora que tem um livro, a gente chora muito mais ainda, porque agora que tem um livro do céu, tem tudo para poder as pessoas entender isso e as pessoas não estudam isso, não querem saber, tem medo, ainda tem desconfiança. Será que isso aí é verdadeiro? Será que realmente eu posso viver nessa condição nova de que eu tenho certeza de que eu posso ter a minha natureza humana fraca, defeituosa, mas que Deus entende que eu sou assim, mas só que eu buscando de todo o coração uma intenção pura, viver na graça e trabalhar para isso infinitamente, constantemente, nesse dever moral normal de todo mundo. Diário, de você seguir os mandamentos, normal, isso para você não é uma coisa difícil, porque você sente que isso é justo, porque o filho da divina vontade, ele vai viver essa santidade de colocar os mandamentos em ordem na sua vida, que isso é uma coisa que ele não precisa nem ficar preocupado se ele está fazendo, porque é algo que ele com certeza entende que é o melhor caminho. A pessoa que ama de todo o coração o irmão não vai roubar nada de ninguém, não vai furtar, não vai pegar ninguém próximo, essas coisas aí, não vai desonrar ao pai e à mãe, porque quando você vive essa santidade verdadeira, uma pura intenção pura de amor de Deus, você ama como Deus ama, você entende o amor de Deus pelas pessoas, então, se você vive o amor de Deus, se você experimentou esse amor, você vai viver o amor que ele te ensinar, então você não vai fazer mal para ninguém, você vai preferir ficar só com Deus e corresponder a Deus em todos os segundos, você não quer ter Deus triste e a santidade da divina vontade tem essas questões das orações, onde Jesus vai sobrenaturalmente comunicar a sua inteligência, uma inteligência nova, que ele fala uma ciência infusa que vai ser derramada na mente dessa pessoa que deseja viver na divina vontade e ela vai compreender o que Deus quer, ela vai conseguir ver as coisas com os olhos de Deus e fazer as coisas vaziadas no que Deus quer, como Deus vê as coisas, então, é um relacionamento muito íntimo, real, que nós vivemos, então a gente se sente plenamente filho de Deus porque Deus fala com a gente o tempo todo, mostra para a gente, inspira a gente o tempo todo e a gente sabe que ele está em todo lugar, então a gente não vai magoar as pessoas, a gente vai falar a verdade para as pessoas em algum momento em que Deus der a oportunidade para a gente falar, que a gente ter certeza que é a hora de falar, mas a gente tem plena certeza que a gente não fez mal para essa pessoa porque a gente fez o bem para ela e a gente fica tranquilo com Deus, não fica preocupado em agradar pessoas humanas aos olhos humanos delas, então a gente pouco a pouco vai entender, é difícil, eu sei, mas a gente vai chegar lá, eu estou tentando explicar, mas vamos chegar lá, vamos lá, Jesus me ajuda, então o que compreende na vida, na insubmissão serviu a vontade de Deus, nesta outra santidade a pessoa não é considerada filha de Deus, mas somente um servo ou escravo de Deus, a diferença é muito explicada por Jesus em todos os 36 volumes dos escritos, ponto, vamos para o próximo, a gente vai conseguir explicar, Jesus vai nos ajudar, tá bom? Nesta falsa santidade a alma compreende que deve viver em submissão à vontade divina, nessa falsa santidade, ela compreende, ela entende que ela tem que viver, que ela deve viver em submissão à vontade de Deus, né? Em tudo, tanto quanto as coisas vão bem, quanto vão mal, ela entende isso, tá? Como a gente também vive assim, o filho da divina vontade também vive assim, esse entendimento, a gente entende, todo mundo entende igual, tá bom? Mas, ela vai ver em tudo a vontade divina, essa pessoa vai ver em tudo, é bonito também, uma santidade, você acha, nossa, mas tem nada de errado, fazer a vontade de Deus, né? É interessante, é a mesma coisa, parece que essa falsa santidade é estranha, porque fala que a pessoa compreende que ela deve viver em submissão, essa palavra que pega, submissão, tá? Guarda essa palavra aí, a vontade divina em tudo, tanto quanto as coisas vão bem, como quando vão mal, significa ver tudo em a vontade divina, ver em tudo a vontade divina, então, ela tem medo de Deus, tá? É uma pessoa que tem bastante desconfiança de Deus, ela vê em tudo a vontade de Deus, ah, isso aqui é culpa de Deus, é ele que fez isso comigo, ah, isso aqui é, isso é, a pessoa vê Deus em todo lugar, também, vê tudo, isso aconteceu, ah, aconteceu, nossa, então, alguma coisa eu fiz pra poder chegar a essa vontade de Deus, então, eu ofertei lá, eu fiz a oferta, lá no dízimo, olha só, Jesus me abençoou com o emprego, olha só, eu consegui receber aquele pagamento que a pessoa não tem me pagar, ah, olha a vontade de Deus, então, a pessoa, ela tem esse entendimento de que ela é escrava de Deus, né, que Deus, ele coopera com você se você coopera com ele, ela tem esse entendimento, tá bom? Mas isso aqui é um relacionamento servil, servil, ela vive, ela, ela só tem, ela só, ela tem certeza de que ela só vai ganhar coisas boas de Deus se ela estiver servindo a Deus, fazendo, cooperando com Deus, na hora que ela, faz qualquer coisa errada, que ela sente que fez alguma coisa errada, que ela não recebe algo bom de Deus, ela fica já pensando, eu fiz algo errado, eu fiz alguma coisa errada, ou eu deixei de fazer, e Deus não tá me abençoando mais, ou então, ah, Deus me mandou esse castigo pra eu poder, pra eu poder aprender alguma coisa, né, pra eu aprender alguma coisa, não sei, a pessoa, ela, ela tem esse entendimento, mas é um entendimento baixo, é um entendimento assim, onde ela não tem certeza absoluta do que Deus tá fazendo, é, ela, ela, é complexa, muito complexa, Jesus misericórdia, não, essa parte é mais difícil de todos explicar essa falsa santidade, mas eu vou, eu vou pedir a ajuda de Jesus, que só Jesus tem tempo, pra nos ajudar, tá, vamos lá, significa ver em tudo a divina vontade, a vontade divina, ver o poder da ordem divina, que a vontade divina impõe, a todas as criaturas, para que nenhum fio de cabelo de nossa cabeça caia, se o Senhor não quiser, então a pessoa tem certeza que Deus é que manda no universo, a pessoa confia, acredita em Deus, mas ela não confia, ela acredita em Deus, mas confiar, ela não confia de verdade, ela confia, entre aspas, sempre se tiver algum pagamento, sempre se você estiver cooperando, com Deus, tem que estar vivendo na linha, tem que ficar sempre na linha, regra, sempre tem regra, tem que estar vivendo a lei, certinha, tem um porquê que Deus está te abençoando, você está sendo abençoado, porque você está fazendo, o possível, para poder Deus fazer, então, você está trabalhando pra isso, você está investindo nisso, né, com uma intenção séria, de que você deseja, que Deus te abençoe, o tempo todo, porque você está buscando essa benção, trabalhando pra que essa benção aconteça, você está investindo, pra que essa benção de Deus, se mantenha, tá, é bem assim, é bem complexo, o negócio é feio, nossa senhora, vamos lá, pra mim, parece ser um bom filho, que vai aonde o pai quer, tá, olha ela falando, ela que fala, parece ser um bom filho, que vai aonde o pai quer, e sofre o que ele quer, rico ou pobre, não importa, ele fica feliz, apenas por ser, o que o seu pai quer que ele seja, se recebe, ou pede ordem, para ir a algum lugar, fazer algum negócio, só vai porque o pai quis, então, tem esse entendimento, eu preciso fazer, pra ganhar a benção, então, eu vou fazer, ah, tá bom, eu fui castigado, nesse momento, eu estou doente, então, eu aceito a doença, aceito a doença, né, tem um porquê pra isso, tem um entendimento aí, mas a pessoa oferta, ela oferta como mortificação, ela não perde nada, ela não deixa de usar, tudo que acontece com ela, sabendo que aquilo tem alguma função, ela usa aquilo, sempre constantemente, nesse relacionamento, nesse banco, que ela tem que depositar, e buscar juros, em volta disso, ah, mas eu estou aceitando, estou resignada, estou rezando, independente de estar doente, independente de tomar o que estou passando, independente de se eu sou rico, que sou pobre, eu sou uma pessoa, que eu aceito a vontade de Deus, do jeito que Deus fez, né, ele me colocou nessa condição, eu não, não herdei, não sou herdeiro de ninguém, não ganho na loteria, não, Deus, né, pode me, se ele está me abençoando, me mantendo sustentado, é porque também, eu estou colaborando, é tipo assim, tem uma compreensão, de que você, está fazendo alguma coisa, sempre, você sempre sente, que você está dando alguma coisa, para o seu pai, que você, sempre lembra de você, você existe, então, constantemente, você existe ali, naquele relacionamento, é um relacionamento, contínuo, entre você e Deus, é, é, é o relacionamento mais conhecido, na igreja, tá, é o relacionamento, que os padres ensinam, para a gente, essa falsa santidade, é o que o padre, ensina na igreja, é o que os santos, ensinam para a gente, tá, essa falsa santidade, é, exatamente, o que eles viveram, os santos viveram isso, tá, é, tá, se recebe, ou pede, ordem, para ir a algum lugar, fazer algum negócio, só vai, porque o pai quis, mas, com o passar do tempo, ele tem que se refrescar, então, a pessoa sente, que ela merece, umas férias, de vez em quando, tá, para para descansar, porque, ai, eu já dei muito, muito para Deus, já dei muito para Deus, andei, nossa, andei direitinho, durante o ano inteiro, agora no carnaval, eu vou pular carnaval, é, mais ou menos isso, ou então, não, vou relaxar, não estou preocupada, com o que Deus vai pedir, não, eu vou relaxar, tá, comer um pouco, lidar com as pessoas, então, ele tem que fazer uso, da sua própria vontade, decidiu, por sua própria vontade, fazer, algumas coisas, sem preocupar, se o pai quer, ou não, aquilo, é, muito difícil, gente, mas a gente, vai entender, eu vou ler, aqui, depois eu vou ler o trecho, para poder a gente, meditar mais, tá bom? Apesar de ter ido, porque o pai quis, muitas vezes, encontra a oportunidade, de decidir por si mesmo, por dias, ou meses, ele pode ficar longe, de seu pai, sem que a vontade, de seu pai, seja claramente, mostrada, em todas as coisas, então, para quem vive, em submissão, à vontade divina, é quase impossível, não se confundir, com a sua própria vontade, porque a pessoa existe, ela tem, ela fala assim, eu quero, eu quero coisas, eu quero, o meu casamento, eu quero, as minhas bênçãos, eu quero coisas, então, às vezes, a pessoa, ela confunde, a vontade divina, com a vontade humana dela, porque, ela acha, que ela tem direito, a certas coisas, e ela vai buscar, essas coisas, independente, se o pai aceita ou não, ela, não tem, ela, ela vive, ela dá, dá, dá para o pai, dá para o pai, dá para o pai, dá para o pai, está certinho, ah, eu tenho que viver, os sacramentos, não posso falhar, com os meus sacramentos, tem que rezar o terço, todos os dias, o rosário, todos os dias, a adoração, uma vez por semana, jejum, tal, 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 ela faz tudo bonitinho, mas, aí, ela, ah, eu já fiz isso certinho, durante todo o ano, ah, hoje, eu já fiz tudo isso, tudo isso, então, agora, eu posso, fazer alguma coisa, por minha própria vontade, porque, eu estou de boa com Deus, está tudo bem com Deus, eu não tenho motivo, para ficar preocupada, eu paguei tudo, que eu tinha que pagar, hoje, para ele, eu não estou devendo nada, para Deus, então, eu posso fazer alguma coisa, a vontade, extra, sem ter certeza, se aquilo é vontade de Deus, ou não, eu não tenho um exemplo, para dar, um exemplo, como seria um exemplo, para dar, porque eu quero dar, um exemplo de um santo, eu acho que o melhor, o melhor santo, para você, que vai ajudar, é o São José, o São José, não viveu, na divina vontade, né, ele viveu, em submissão, então, ele é, assim, como eu estou, lendo a vida dele aqui, é muito legal, vocês ouvirem, a vida do São José, desde o início, porque você vai ver, que ele pergunta, eu fiz certo, nosso senhor, ó, eu estou certo, ele está feliz comigo, ele precisava constantemente, né, de Jesus estar acariciando ele, ontem mesmo, eu li a história dele, é o melhor exemplo, tá, ele precisava, e ele ficava sozinho, com seus próprios pensamentos, né, e preocupado, preocupado em ganhar os méritos dele, de pagar, tipo, de pagar para Deus, todo o, todo o benefício que Deus, estava dando, ele, ele acreditava plenamente, no Messias, em Jesus, que estava ali com ele, não tinha dúvida nenhuma, né, então, assim, ele, para poder, ele, ajudar Nossa Senhora, Jesus, colaborar como pai, ele precisava, né, dessas, dessas confirmações, de Jesus, né, chamando ele de pai, né, é, precisava, de coisas, que Deus, ofertasse para ele, em prol dele, ele precisava, ter certeza, de que ele estava fazendo certo, ele, se importava com ele mesmo, se ele estava fazendo o correto, você está entendendo, então, você vê claramente, a diferença entre ele, Nossa Senhora, ela, você nunca vê, na vida dela, ela preocupada, se ela está fazendo alguma coisa certa, apesar de que com Jesus, no relacionamento com Jesus, né, ela, parece que ela é serva, parece que ela é uma escrava dele, né, dá a impressão de que ela é mais escrava do que qualquer outro, porque ela não larga Jesus por nada, ela beija Jesus o tempo todo, tal, mas só que, você tem que entender a diferença, ela, 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 vivendo na divina vontade, ela não tinha dúvida nenhuma, de que ela era amada por Deus, de que ela é graciada por Deus, e no momento que ela cuida de Jesus, do jeito que ela cuida, com tanto carinho, com tanto devoção, tal, ela explica que ela faz aquilo ali, por amor puro de mãe, por amor puro de mãe, e amor puro de filha, de Deus, de criatura de Deus, porque ela sabe quem ela é, o nada que ela é, que ela, ela, esse nada que ela sente que ela é, ela, vive só em função, de dar a Deus a glória que ele merece, né, mas só que na hora que ela, que o filho precisa de alguma, algum conselho, você vê que ela não tem problema de dar um conselho pro filho, ela pede as coisas pro filho e impõe, às vezes, ó, é o correto, pra Jesus, eles não tem mais vinho, se vira, é sua hora, mas mãe, não sei o que lá, nessa hora, você vê que ela tem autoridade, e então, ela não é uma escrava, então, assim, em algumas atitudes, você vê quem é Nossa Senhora, na Divina Vontade, mas só que ela não, não demonstrou pra fora, porque essa santidade da Divina Vontade, não se demonstra pra fora, é algo muito interno da pessoa, então, ela nunca se sentiu, que ela estava ganhando de Jesus, algo, porque ela estava dando algo pra ele, ela nunca se considerou, como, ah, estou fazendo o certo, estou, ela nunca se preocupou, por isso, ela só fez, você tá entendendo? então, assim, se confunde muito, dá uma confusão, com certeza, mas é algo tão interior, da pessoa com Deus, a vida na Divina Vontade, plenamente, a vida mesmo, na Divina Vontade, a verdadeira santidade, ela é tão, a pessoa é muito livre, a pessoa é muito livre, ela não, não tem esse entendimento, ah, eu tô fazendo, será que eu tô, eu, eu, Maria, estou, ganhando méritos, eu, Maria, estou conquistando alguma coisa, ela, falava isso com José, porque, ela sabia, que a diferença entre os dois, era enorme, né, ela tinha esse entendimento, ela mesmo falava, no livro dela, no livro de São José, minha irmã falou assim, eu tenho uma graça especial, ela entendeu, que ela tinha recebido, um dom especial, então, naquele momento ali, não tinha Luís ainda, que os outros, ela sabia que os outros, não tinha santidade, não ia ter, por um bom tempo, então, ela tinha que ensinar, a falsa santidade, porque ainda era, uma santidade, que era aceitável, naquele momento, né, então assim, era o caminho, para poder a pessoa, ser boa, e alcançar, os méritos, que ela precisava, para conquistar de Deus, a bênção, e a salvação, então, naquele momento, não tinha o entendimento, não era a hora, de dar o dom da divina vontade, então, o dom da divina vontade, não estava disponível, para a humanidade, e ela tinha essa ciência, então, ela ensinava, para o José, a santidade, de submissão, a falsa santidade, porque era essa ainda, que estava sendo ensinada, então, é muito complexo, está entendendo, que a gente acha, que na nossa ideia, nossa senhora, tinha que ter ensinado, a verdadeira santidade, para os apóstolos, e ela não, pôde fazer isso, porque não era, não era, a função dela, ela pega e fala, pela primeira vez, com Luísa também, sobre essa santidade, sobre como ela viveu, a santidade dela, ninguém nunca soube, então, é no livro dela, da Virgem Maria, do reino da divina vontade, que ela vai falar claramente, olha, é uma novidade, a gente nunca falou isso, para ninguém, só para você Luísa, é para esse tempo agora, são para esses filhos agora, então, a gente fica, com um pouco, preocupação, dentro de nós, fica aquele sentimento, nossa, mas que absurdo, por que não aconteceu isso antes, ela também pensava, a mesma coisa, a Luísa também, sofreu com isso, ela também teve, essa mesma situação, com Jesus, bateu nessa mesma tecla, para tentar entender, por que que só agora, a gente fala para Deus, a gente, a gente sabe, que a culpa não é de Deus, porque é só agora, então, a gente tem certeza, que a culpa não é de Deus, é a culpa lá, do pecado original, toda essa decadência, é o homem, que caiu da sua condição, para levantar, essa condição, é muito difícil, tem toda, uma força, demoníaca, na terra, que é o tentador, que trabalha, na nossa mente, ainda continua, tentando a nós, para poder, é complexo o negócio, a gente tem, uma força de gravidade, muito forte, nos empurrando, para baixo, nos segurando, na terra, então, voar, é muito difícil, e a vida, na santa vontade, é voar, a santidade, das santidades, é voar, então, é complexo, a gente está, muito preso na terra, muito preso na terra, e não é culpa de Deus, por isso, a culpa é, do homem, propriamente, por causa da vontade própria, então, entender o que é a vontade própria, é uma coisa, importantíssima, que é a vontade humana, é importantíssima, que é ela, que é o problema, é você, ter a sua vontade, e, se considerar, sempre se considerar, sempre lembrar, de si próprio, sempre se colocar, no seu lugar, de que você, você, é um devedor, sempre se coloca, como um devedor, sempre se coloca, como, nossa, a pessoa, constantemente, ela se sente, culpada, é complexo, o negócio, é muito complexo, vamos lá, vamos passar para frente, ver o que mais Jesus fala, depois eu vou ler o trecho, inteiro, e a gente vai chegar lá, ele vai ser um bom filho, mas, não expressará totalmente, os pensamentos, palavras, e vida do seu pai, dentro de si, em tudo o que ele faz, já que ele tem que ir, e vir, atender as outras pessoas, e lidar com elas, o fluxo, de seu amor, é quebrado, porque somente, uma união contínua, faz o amor, crescer, sem interrupção, quando a corrente, da vontade do pai, não está em contínua, comunicação, com a corrente, da vontade do filho, nos intervalos, o filho pode se acostumar, a fazer a sua própria vontade, no entanto, acredito que este, é o primeiro passo, em direção a santidade, então, ela fala que é o primeiro passo, é uma falsa santidade, mas é o primeiro passo, para se chegar, a grande santidade, né, e, por que que quebra, é um amor quebrado, por causa dessa desconfiança, dessa coisa, eu, eu só consigo, porque eu paguei, Deus me abençoou, porque eu fiz algo, para isso, porque eu andei, na linha, eu sou um bom filho, então, a pessoa tem que olhar, no espelho, eu sou um bom filho, para Deus, como que isso está sendo, eu estou obedecendo, a ordem, então, constantemente, a pessoa volta, para si próprio, para poder, contabilizar, o que ela está fazendo, ela, se questiona, todo o tempo, se está fazendo, alguma coisa certa, então, ela vive mais, nos seus próprios, pensamentos humanos, do que nos pensamentos, de Deus, ela, ocupa tanto, com esses pensamentos, que ela não, não colabora, não entende, o que que Deus quer, de verdade, ela, né, precisa saber, nossa, é muito complexo, é muito triste, a vida de servidão, é muito triste, a vida de servidão, eu vivi, muito tempo, não sei como que é, é horrível, e a gente desiste, como aqui está dizendo, tem interrupções, a gente para um pouco, de viver assim, a gente cansa um pouco, a gente dá, às vezes, a gente faz a nossa vontade, vai e toma um sorvete lá, entendeu, tipo assim, vai lá e come, hoje eu vou fazer a minha vontade, já fiz a vontade de Deus, está tudo certo, agora eu vou fazer a minha vontade, então, tem essa coisa, sempre tem, o ser humano, sempre está, nessa realidade, de, ah, vou fazer a minha vontade agora, eu vou, e ele tem essa consciência, agora estou fora da vontade de Deus, estou fazendo algo exagerado, ele tem, sempre, esse pensamento, de que, de que, de que, ele, 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 não consegue ter um relacionamento, assim, tranquilo, ele nunca está tranquilo, ele nunca tem certeza, absolutamente, que ele está fazendo tudo certo, ele precisa sempre, estar se revigiando, 24 horas por dia, para ver se fez tudo certo, acha que tudo é pecado, tem muito escrúpulo, então, nossa, complexo demais, vocês não tem noção, como é difícil, então, vou ler o trecho, é assustador, o trecho que fala, sobre a falsa santidade, tá, é, quando a corrente da vontade do pai, não está em contínua comunicação, com a corrente da vontade do filho, com os intervalos, o filho pode se acostumar, a fazer sua própria vontade, no entanto, acredito que este, é o primeiro passo, em direção à santidade, então, acho que essa palestra, é a mais difícil de todos, para mim fazer, é a mais difícil, eu penso, que é a mais difícil, falar dessa falsa santidade, é muito complexo, porque é a única santidade, ensinada pelos padres, para a gente hoje, e que a igreja ensinou, durante milênios, então, a gente de repente, né, falar, não é essa, que Deus quer que a gente viva, depois que a gente aprendeu, durante tanto tempo, que é para viver assim, por hoje não, por hoje não, esse por hoje não, vou pecar, nossa, é a pura falsa santidade, é justamente, a única santidade, ensinada maior, para a gente, uma campanha, muito grande, sobre essa santidade, o PHN, tem até um programa, de televisão, para poder falar, só disso, então, a gente vê, o quanto que é complexo, a gente chegar e falar agora, que esse por hoje não, é ridículo, vocês estão entendendo? É ridículo, é ridículo para Deus, é ridículo, é assustador, Deus não gosta disso, é servidão, é horrível para Deus, nossa, imagina, você viver, por hoje não, é sempre como um viciado, que pode cair, que pode cair a qualquer momento, é como se fosse, uma pessoa alcoólatra, que está fazendo, o processo de, né, dos, dos, dos passos lá, para poder não cair, no vício novamente, não tem liberdade, não é uma pessoa que, que ela pode chegar perto, da bebida, entendeu? da droga, do analgésico, que ela estava usando, seja o que for, que ela estava usando, de dependência química, né, ou dependência, de outras coisas, sexo, também tem dependência, pornografia, tem várias dependências, hoje, então a pessoa, não pode chegar nem perto, de algumas coisas, porque ela não é livre, de verdade, entendeu? Falta essa liberdade, aí, claro, vocês vão falar para mim, então você não está vivendo, a divina vontade, porque você mesmo falou para mim, que você, né, ainda, corre o risco de, você não pode ver, pornografia, não sei o que, não sei o que, eu posso ver tudo, eu consigo ver qualquer coisa, se Deus mandar para mim, Aline, você vai fazer uma palestra, sobre a divina vontade, eu preciso que você vá, e entre lá, no, no prostíbulo, e veja lá, como que é, e tal, você vai, se ele mandar, eu vou, e eu não vou, preocupar com isso, apesar de que a gente sabe, que Deus não vai mandar você, fazer essas coisas, mas vai saber, se você precisa, entrar no prostíbulo, e você vai ver as mulheres, lá em cima dos homens, é um lugar totalmente aberto, você vai ver tudo aquilo lá, você não vai se contaminar, porque você está aí, no nome de Deus, então assim, você é livre, né, aí eu vou falar sobre a santidade, das santidades, depois, com calma, primeiro, vou falar o que não é a santidade, né, da divina vontade, é a pessoa medrosa, a pessoa realmente é medrosa, a pessoa realmente é por hoje, não, e fica sempre, e aí, como que foi hoje? Sempre está aquele, eu e eu, e eu, e eu, sempre eu, 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 o eu existe muito forte, nessa vossa santidade, tá? Aí, eu vou ler essa parábola aqui, é o que acham? Um homem que tinha dois filhos, chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi, o pai chegou ao outro filho, e disse a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas não foi, qual dos dois, fez a vontade do pai? Aí, os apóstolos responderam, primeiro, responderam eles, então Jesus fala, em verdade, eu vos digo, os publicanos e as prostitutas, estão entrando antes de vocês, no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar, o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas, creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, e nem creram nele. Essa parte aqui, demonstra um pouco, dessa falsa santidade, porque, é aquela pessoa que acabou, a gente falar aqui, ele sabe, que ele tem o pai, ele sabe, que o pai, vai esperar dele alguma coisa, ele fala, que vai, mas não vai, então, essa é a falsa santidade, o pai, diante do pai, vai, ah, tá bom pai, mas, de verdade, a pessoa não foi, o outro fala, é livre, não, não vou, mas vai, é livre, porque, não tem problema dizer não, com o pai, diante do pai, ele não tem problema, ele é tão livre, que ele não, não tem problema falar, que não quer, eu não quero, mas, depois, ele, sabe, que essa, é a vontade do pai, explícita, e aí, ele pensa e vai, então, o outro fala, tá bom, é isso que você quer, mas no meio do caminho, né, ah, mas ontem já foi, então, não vou, é complexo, é, eu sei disso, mas a gente vai chegar lá, vamos lá, na vontade divina, as virtudes, ocupam seu lugar, na ordem divina, na ordem como Deus deseja, enquanto, fora dela, na ordem humana, eles estão sujeitos, a autoestima, ao orgulho, e a fortes emoções, oh, são tantas as boas obras, tantos sacramentos recebidos, que precisam de ser curados, que te fazem chorar, diante de Deus, porque estando vazios, da vontade divina, não podem dar frutos, tantas são as boas obras, tantos sacramentos recebidos, que precisam ser curados, então, vou ler o trecho agora, inteiro, para a gente poder entender, vamos lá, encontrando-me no meu estado habitual, trecho de dia 14 de agosto de 1917, o meu nome de Jesus veio rapidamente, e assim que ele chegou, ele me disse, minha filha, eu não fiz nada além, de me entregar ao poder, da vontade do pai, de modo que se pensei, pensei dentro da alma do pai, se falei, falei com a boca, e com a língua do pai, se eu trabalhei, trabalhei com as mãos do pai, mesmo quando eu respirava, eu respirava dentro dele, e tudo o que eu fazia, era feito como ele desejava, por isso que Jesus, ele é muito controverso, é muito difícil entender Jesus, por quê? Porque ele viveu uma submissão, era essa santidade, que ele tinha que viver, para poder justificar a nossa santidade falsa, para poder nos levar a Deus novamente, para poder nos ligar novamente, então ele precisava justificar, ele tinha que viver exatamente aquilo, que a gente vive no pior grau possível, e era essa vontade de Deus, ele fez isso voluntariamente, dando a si muitas penas, muitos sofrimentos, aceitando, era essa vontade do pai, e ele sabia que o pai, qual era o projeto que Deus tinha, em torno dele, que era fazer isso, daí a gente às vezes para para pensar, às vezes dá uma impressão, de que a pessoa que vive a divina vontade do pai, é uma pessoa falsa, porque ela está fazendo o que o pai quer, a ideia de entender assim, Jesus foi falso, ele fez tipo um teatro, para nós, às vezes a gente para para pensar, nossa, Jesus parece que fez um teatro, porque ele sabia que ele era filho do pai, que ele era dono de tudo, que ele podia fazer, era isso que o demônio esperava, isso que o demônio também não entendeu, durante toda a vida de Jesus, não entendeu, se ele, o Messias, quando ele vim, ele vai ser o Messias, ele vai assumir o poder na terra, de Messias, então como Jesus veio, e não assumiu nada, e foi super submisso, a tudo e a todos, submisso a lei, submisso, sendo uma pessoa, tão humilde, tão assim, foi tipo como se estivesse encenando, entenderam? Jesus, ele deixa muito claro, que é essa impressão que dá para a gente, que ele estava encenando, a vida do homem na terra, a vida humana na terra, ele estava encenando, dá a entender, é assustador, isso eu sei, ele pode estar bravo comigo, mas não está, pode ficar em paz, que ele não está, eu sei muito bem, eu sou muito livre, eu posso falar o que ele colocar na minha cabeça, então assim, dá a entender, se você lê a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mística cidade de Deus, é uma coisa assim, assustadora, a impressão de que Deus, Jesus sabia plenamente quem ele era, desde sempre, mas só que tem gente que está falando, que Jesus não sabia quem ele era, que ele aprendeu depois de um tempo, quem ele era, custou para ele entender quem ele era, tem gente que prefere essa versão, de que Jesus não entendia ainda quem ele era, não gente, é assustador, mas no livro que ele revela, então, o que ele revela para a Luísa, o que Nossa Senhora revela no livro dela, o que a vida íntima de Jesus Cristo revela, que a mística cidade de Deus revela, e todos os livros que Jesus revela, até a Valtorta revela, a gente não tem dúvida nenhuma, de que Jesus sabia tudo o que ele estava fazendo, e que ele estava fazendo uma encenação, claramente, da vida do homem na terra, ele sabia que ele não era um homem, naquele grau, ele estava assumindo a condição de homem, e na hora que ele assumiu a condição do homem, ele assumiu a condição do homem, do jeito que o homem é, no grau mais servivo possível, a lei, mais obediente possível, mais paciente possível, mais isso que é possível, tá? Então, assim, durante toda a vida dele, ele fez isso consciente até o último minuto, justificando diante do Pai, todos os pecados que nós cometemos, então, é complexo, aí ele vai falar assim, ele vai falar nas orações dele assim, Pai, eu aceito esse frio que eu estou vivendo, pode mandar frio pra mim, eu vou passar frio, 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 e vou passar fome, eu aceito passar fome, porque o ser humano passa fome, o ser humano passa frio, pra eles poderem não passar mais frio, né? Pela frieza que eles se comportam contigo, eu aceito o frio, eu quero passar o frio, pela frieza que eles se comportam contigo, Pai, pela frieza que eles se comportam entre eles mesmos, pela frieza que eles são comigo, né? Pela frieza que eles são comigo, é o Redentor, né? Pela frieza que eles se comportam com minha mãe, pela frieza que eles se comportam com eles mesmos, então, eu aceito o frio, Então, eu justifico toda a frieza do ser humano. E aí, aqueles que são calorados, aqueles que têm calor humano, aqueles que amam, aqueles que são... Então, eu também quero que o Senhor, através do frio que eu estou tomando, que eu estou sofrendo, que eles sejam abençoados, aqueles que não são frios com os outros. Aqueles que não têm essa frieza, que são realmente calorosos, pessoas calorosas, boas, que sempre se importam com o outro, que têm empatia, então, para que eles sejam abençoados, Pai. E ele viveu nessa condição. Foi tentado pelo demônio. O demônio queria conhecer, saber se ele era Deus. E fez de tudo as tentações que foram feitas para Jesus, era para saber se ele era Deus. E ele não caiu. A cruz foi a maior... Uma coisa mais absurda que poderia ter acontecido com Deus, com o nosso Deus, com Jesus. É a coisa mais absurda que poderia ter acontecido. Então, só aconteceu porque o demônio tinha certeza de que Jesus era um ser humano, besta, bobo, burro. Ele tinha certeza de que ele não podia tocar, que ele curava demônios, que ele expulsava demônios. O demônio ficou tão confuso que foi uma coisa horrorosa. Porque ele via que Jesus fazia certos milagres, mas tudo com a força da fé. Com a força da fé. Da fé das pessoas. Então, tinha um elemento ali muito claro. Então, ele falou, está certo. Eles têm fé. Ele pegou e fez uma oração. Eles foram curados. Ele tem fé. Então, para o demônio, ele sabe que Deus existe, que Deus é bom. Ele sabe tudo. O demônio sabia que Deus era bom. Que Deus fazia tudo isso pelas pessoas mesmo. Então, que isso não tinha nada de errado. Estava tudo certo. Não foi pelo poder de Jesus que foi feito o milagre. O demônio via claramente. E nos momentos que Jesus demonstrou o seu poder, o demônio não estava presente. Ele não estava presente. Não viu. Não pôde ver. No momento em que Jesus nasceu, com a luz resplandecente dentro do Belém, o demônio não viu. Não pôde se aproximar. Não teve ideia como nasceu Jesus. No momento em que Nossa Senhora recebeu o anjo, ele não estava presente. Não pôde ver, porque Deus não o deixou. Então, vários momentos da transfiguração, ele não viu. Tem várias coisas que aconteceu, o demônio não viu e não entendeu nada. No momento do... Nossa, tudo. Até a ressurreição, o demônio não pôde ver. A ressurreição, eu não lembro. A ressurreição, agora eu não lembro. Se o demônio viu a ressurreição, essa parte eu não estou lembrada. Mas eu sei que ele não conseguia ver. Enquanto Jesus estava vivo, ele nunca viu. porque Deus não deixava ele ver. Então, ele não sabia que Jesus era Deus. E Jesus trabalhou para que isso não aconteça, para que ele nunca visse. Então, dá a entender, não parece uma encenação? Que Jesus estava passando por aquilo voluntariamente, porque ele queria, porque era um projeto sonhado com Deus, de que ele iria fazer tudo isso aqui na Terra? que ele não ia ser Deus aqui na Terra, que ele realmente não ia ser... Sabendo quem ele era, ele ia aceitar ser um ser humano plenamente. Ele é muito legal. Se você... Nossa, se você ver a bondade de Deus nisso, se você ver a misericórdia de Deus nisso, meu Deus do céu, é uma coisa... Meu Deus, você imagina, ele veio aqui para encenar para nós a vida humana. É encenar, encenar mesmo, fazer um teatro mesmo. Porque ele não era e tinha consciência, desde quando ele foi colocado no ventre materno, ele não... Ele tinha consciência de que ele estava numa condição carnal, mas que ele era Deus. E ele se comportou nessa condição carnal, assumiu essa condição carnal, mesmo na razão dele, ele sabendo que ele era Deus. É muito incrível isso. É muito incrível. Se você for parar para pensar, você fala, meu Deus, isso para poder nos salvar. Então, assim, ele foi um verdadeiro escravo. Entendeu? Para poder nos libertar, ele foi assim, eu vou ser escravo para poder libertar essas pessoas. Para eu libertar elas, eu tenho que ser aquilo que elas são. Eu tenho que assumir em mim a tragédia do ser humano. Chegar a esse grau de viver essa vida como eles viveram. Assumir em mim todas as penalidades, todas as tragédias humanas. Aceitar ser totalmente... a descrença das pessoas, aceitar o desprezo das pessoas, aceitar as cusparadas, as pedradas que as pessoas jogavam, a desconfiança das pessoas. Tudo, tudo que nós aceitamos, ele tinha que aceitar. E, ao mesmo tempo, aceitar a caridade dos bons. Ele tinha que aceitar a caridade dos bons, que ele pedia esmola, ele comia da esmola, ele vivia só da caridade das pessoas. Ele não tinha casa. Ele dormia na casa das pessoas. Então, ele também aproveitou disso também. Que coisa mais linda, gente. Imagina, você naquela época, você acomodar, você dar abrigo por seu Deus na sua casa. Aquelas pessoas que deram abrigo para Jesus são muito bem-aventuradas, são muito agradecidas por Deus. Ela ter aceitado, ela ter dado acolhida numa cama para Jesus dormir. Então, é muito incrível aquilo ali. Então, tem que entender quem é Jesus, o que ele fez, para a gente entender quem é a gente. Entendeu? Ele mostra quem somos nós, através da vida dele. E você ver na vida dele como ele viveu, é assustador. Quem somos nós, quando a gente vê o que ele viveu. Então, é muito legal entender isso. A gente vai chegar lá. É muito grande o entendimento. É forte o entendimento. Mas vamos chegar lá. Tá bom? Então, vamos lá. Minha filha, eu não fiz nada além de me entregar ao poder da vontade do Pai, de modo que se pensei, pensei dentro da alma do Pai. Se falei, falei com a boca e a língua do Pai. Se eu trabalhei, trabalhei com as mãos do Pai. Mesmo quando eu respirava, eu respirava dentro dele. E tudo o que eu fazia, era feito como ele desejava. Por isso, eu poderia dizer que vivi minha vida dentro do Pai. E que era o agente do Pai. Tá vendo? O agente secreto. O agente secreto do Pai. Eu era o agente secreto do Pai. Já que estava completamente encerrado em sua vontade. E nada fiz por mim mesmo. Por ele mesmo, ele não fez nada. Porque ele era Deus e ele só agiu dentro da conformidade com a vontade de Deus. Plenamente. Como servo, como Deus queria. Meu objetivo principal era a vontade do Pai. Tá? justificar o ser humano diante da justiça. Consequentemente, eu não me importava comigo mesmo. Realmente. Ele não existia ali. Nunca se importou com ele mesmo. Ou com o quanto eles me insultavam. E não os deixava interromper meu progresso. Em vez disso, voei mais e mais em direção ao meu centro. Que era a missão dele. Tá? E quando eu cumpri a vontade do Pai em tudo, então minha vida natural acabou. Tá vendo? O mesmo será verdade pra você, minha filha. Se você se colocar à mercê da minha vontade, não se preocupará com mais nada. Então a Luísa também tinha claramente uma missão que foi dada pra ela. Ela tinha que cumprir a sua missão sem se preocupar com ela mesma. Só se preocupar em cumprir a missão. Mesmo quando você sente a minha ausência que tanto te atormenta e consome, se você deixar esse sentimento fluir em minha vontade, ela encontrará apoio, encontrará meus beijos escondidos, encontrará minha vida em você, minha vida revestida de si mesmo. Então viver uma missão para o Pai, você confia plenamente que o Pai vai te ajudar a viver essa missão. Então você não se preocupa com você mesmo. Você só se preocupa com a missão pra que ela seja feita. Tá? No seu próprio batimento cardíaco, você sentirá humil, dolorido e inflamado. E quando você... Isso não é escravidão. Tá? Isso não é escravidão. Você escolhe fazer isso por vontade própria. Você entende. Eu aceito voluntariamente viver a vontade de Deus. Ela é a minha vida, o motivo de eu estar na Terra. Então a gente vai falar sobre isso. Minha vida revestida de si mesmo. No seu próprio batimento cardíaco, você sentirá o meu, dolorido e inflamado. Quando você não pode me ver, você pode me sentir, meus braços seguram você com força. Quantas vezes você me sentiu movendo-se dentro de você, sentiu o meu hálito revigorante, esfriu seu fervor, você sente isso, tal, tal, tal. Tá, tudo bem. Vou passar pra frente que eu quero falar da santidade, da falsa... Agora, por obediência, quero dizer algumas coisas sobre a diferença entre viver em submissão à vontade divina, que é a falsa santidade, viver em submissão à vontade divina é a falsa santidade, e viver à vontade divina. Primeiro, na minha pobre opinião, que ela recebeu de Deus, o entendimento. Viver em submissão significa submeter-se à vontade divina em tudo, tudo quanto as coisas vão bem, quanto vão mal, já li isso, significa ver em tudo a vontade divina, ver o poder da ordem divina que a vontade divina impõe sobre todas as coisas para que nenhum fio de cabelo de nossa cabeça caia se o Senhor não quiser. Ponto. Você sabe que Deus manda um pedaço. Para mim, parece ser um bom filho que vai aonde o pai quer e sofre o que ele quer. Rico ou pobre, não importa se ele fica feliz apenas por ser o que seu pai quer que ele seja. Se recebe ou pede ordem para ir a algum lugar fazer algum negócio, só vai porque o pai quis. Só vai porque o pai quis. Não vai porque quer, porque a pessoa quer. Mas, com o passar do tempo, ele tem que se refrescar, parar para descansar e comer um pouco, lidar com as pessoas. Então, ele tem que fazer uso da sua própria vontade. Apesar de ter ido, porque o pai quis, muitas vezes, encontra a oportunidade de decidir por si mesmo. Por dias ou meses, ele pode ficar longe do seu pai sem que a vontade de seu pai seja claramente mostrada em todas as coisas. então, para quem vive em submissão à vontade divina é quase impossível não se confundir com sua própria vontade. Ele vai ser um bom filho, mas ele não exemplificará totalmente os pensamentos, palavras e vida do seu pai dentro de si em tudo o que ele faz, já que ele tem que ir e vir atender as outras pessoas e lidar com elas. O fluxo de seu amor é quebrado por causa do amor que ele tem pelas pessoas. Porque ele vai em direção às pessoas porque ele quer agradar as pessoas. É esse o entendimento. Porque somente uma união contínua faz o amor crescer sem interrupção. Aí você vai pensar baixo, não pensa baixo. Ah, então eu não posso agradar as pessoas. Então, você está entendendo como você pensa baixo? Você já está pensando ah, eu tenho que me preocupar em agradar as pessoas. Então, eu não vou agradar as pessoas. É uma regra. Você está vendo a regra. Ah, então a regra da viver na divina vontade é de não agradar as pessoas. Não é assim. Não tem regra. Não tem uma lei. Não tem uma coisa assim. Ah, eu tenho que entender o que é viver na divina vontade para eu fazer direitinho. Isso é a submissão. Também. Você tem esse vício de viver a submissão. Em ver que viver na vontade divina como não é viver na vontade divina como é viver na divina vontade. Jesus, ele explica mas ele não quer que você se prenda a isso. Ele quer que você seja totalmente livre. Ele não quer que você se prenda a isso. Ele quer que você saiba mas não se prenda a isso. É complexa. É muito complexo. Estou falando de você. a gente vai alcançar o entendimento. Nessas palestras a gente vai chegar lá. Mas só que não dá para chegar de uma vez. Porque é Jesus que precisa ajudar. É com Jesus. É ele quem vai fazer o entendimento. Às vezes ele dá um fio. A gente entende. Ele vai ser um bom filho mas ele não exemplificará totalmente os pensamentos palavras e vida de seu pai dentro de si em tudo que ele faz. Já que ele tem que ir e vir atender as outras pessoas e lidar com elas. O fluxo de seu amor é quebrado porque somente uma união contínua faz o amor crescer sem interrupção. Quando a corrente da vontade do pai não está em contínua comunicação com a corrente da vontade do filho nos intervalos o filho pode se acostumar a fazer sua própria vontade. No entanto é ter sua própria opinião. Sempre a opinião. A própria vontade é ter sua própria opinião. No entanto acredito que este é o primeiro passo em direção à santidade. Quando a corrente da vontade do pai não está em contínua comunicação com a corrente da vontade do filho nos intervalos o filho pode se acostumar a fazer sua própria vontade. Está repetindo tudo bem. Vivendo na vontade divina eu gostaria que a mão do meu amoroso Jesus escrevesse isso. Só ele poderia falar com toda a beleza bondade e santidade de viver a vontade divina. Eu não sou capaz. Eu também não sou. Tenho muitas ideias em mente mas não tenho palavras. Eu também. Meu Jesus derrame-se em minhas palavras e direi o que puder. Viver na divina vontade significa ser inseparável dela. Nunca você se separa dessa missão que você assumiu com Deus. Você pensa o que Deus pensa você vive para o que Ele quer é a sua missão com Deus. Você entendeu o que Ele espera de você e você com voluntário você vê que é justo você é voluntário você faz por amor a Ele plenamente você não pensa em você nunca mais você não tem opinião você não atrapalha o progresso dessa missão de jeito nenhum. Tá bom? Doa o que doer morra o que tiver que morrer. Você tem plena consciência de que você está abrindo mão da sua vontade própria da sua realidade. Você é um Deus Jesus era um Deus e Ele tinha consciência de que Ele estava se matando como Deus quem Ele realmente era para poder ser a vontade de Deus para poder ser o homem que Deus queria. Você está entendendo? A Nossa Senhora é a mesma coisa ela sabia que ela era mãe de Jesus que ela era mãe de Jesus mas ela tinha uma missão de entregar Jesus na cruz e ela tinha que viver isso. Então ela não podia largar a mão dessa realidade e deixar Jesus livre para fazer a missão dele. Ela tinha que e ela não tinha que lembrar que ela existia. Só existia o progresso da missão do seu filho Jesus. Então ela tinha que ajudar Jesus na missão de Jesus. o tempo todo era essa a missão dela ser corredentora e entregar Jesus se Ele não fosse e ela tinha que ela mesma matar com as próprias mãos dela se fosse necessário. Se não tivesse o traidor Judas de repente ela que seria a traidora de Jesus. Não duvido nada. Aline que absurdo! É! Se não tivesse Judas Iscariotes eu acho que Nossa Senhora que seria aquela que ia entregar Jesus para a morte. Ela mesmo fala isso. Ela mesmo fala isso. Vocês estão entendendo? É muito incrível. É muito incrível isso. Tudo que a gente está aprendendo. É loucura pura. Eu sei. Mas é a verdade. É a verdade que Jesus quer nos ensinar. Aguenta firme aí. Aguenta firme aí. Viver na divina vontade significa ser inseparável dela nada a fazer por si mesmo porque na presença da divina vontade a alma se sente incapaz de fazer qualquer coisa por si própria. Porque ela não ela não sai da missão que ela tem que fazer. Ela nossa ela tem aquela missão e ela vai até o fim. Ela não pede ordens nem as recebe porque se sente incapaz de prosseguir sozinha. ela então diz se você quer que eu faça isso vamos fazer juntos então. E se você quer que eu vá vamos juntos. Então ela sabe que é tão difícil a missão dela que ela não consegue ela tem certeza que é coisa divina que ela vai conseguir só se Deus ajudar. Se ele não ajudar ela não faz. Ela tem plena certeza disso. Que ela não coloca o dedo dela. Ela não coloca encrenca. Ela não ruma confusão. Ela não fica perguntando. Ela não entendeu? Desta forma ela faz tudo que o seu pai faz. Se o pai pensa ela toma os pensamentos do pai. Ela não adiciona um pensamento seu aos do seu pai. Se o pai olha se fala se trabalha se anda se sofre se ama ela também olha para que o pai está olhando. Repete as palavras do pai. Trabalha com as mãos do pai. Ela caminha com os pés do pai. Ela sofre as mesmas dores do pai e ama com o amor do pai. Ela não vive fora do pai mas dentro dele de modo que é o reflexo retrato perfeito do seu pai. Ao contrário daqueles que vivem apenas na submissão. É impossível encontrar esta filha sem o seu pai. Nem o pai sem ela. Não só o seu exterior mas todo o seu interior parece estar entrelaçado com o interior do pai. Transformado e completamente dissolvido em Deus. Ó os voos rápidos e sublimes dessa filha na vontade divina essa vontade divina imensa a cada instante circula dentro de todos da vida e tudo ordena todas as coisas e a alma pairando nessa imensidão voa para todos ajuda a todos e ama a todos. Agora aquele que vive na vontade divina acha impossível fazer as coisas por si mesmo. Na verdade se sente nauseada por suas próprias ações humanas mesmo que sejam sagradas porque na vontade divina até as menores coisas assumem um aspecto diferente. Eles adquiram nobreza esplendor santidade divina poder divino e beleza estão acima de tudo e se multiplicam no infinito em um instante a alma faz tudo e depois de ter feito tudo ela diz eu não fiz nada Jesus que fez tudo é verdade e toda a minha felicidade reside nisso em que é miserável como sou Jesus me deu a honra de me manter na vontade divina para me fazer o que ele fez é por isso que o inimigo não pode incomodar essa filha da divina vontade se ela fez bem ou mal pouco ou muito porque Jesus que fez tudo e ela fez com Jesus esta é a alma mais pacífica ela não está sujeita a ansiedade ela não ama ninguém e ama todos mas de uma maneira totalmente divina pode-se dizer que ela é a repetidora da vida de Jesus o instrumento da sua voz a batida do seu coração o mar das suas graças então ela é uma veste que Jesus veste mesmo essa é o filho da divina vontade acredito que a verdadeira santidade consiste nisso em tudo o que foi falado e que todas as outras coisas são meras sombras larvas e fantasmas da santidade na vontade divina as virtudes ocupam seu lugar na ordem divina é dentro da ordem de Deus se ele quer que você seja obediente você vai ser se ele quiser que você seja desobediente você vai ser na ordem humana entendeu se você for desobediente na ordem humana não quer dizer que você está sendo desobediente na ordem divina então ninguém sabe quem você é de verdade o que você está fazendo só Deus que sabe e você não se importa com o que as pessoas vão pensar de você enquanto fora dela na ordem humana eles estão sujeitos a autoestima ao orgulho e a fortes emoções ó são tantas as obras gente eu como um epa caramba vocês desculpem eu sou meio nervosa então se vocês vejam eu comendo um aqui me perdoa ó são não tem problema tá? defeito faz parte da vida na divina vontade ó são tantas as boas obras tantos sacramentos recebidos que precisam ser curados que te fazem chorar diante de Deus porque estando vazios na vontade divina não podem dar fruto queira Deus que todos possam compreender a verdadeira santidade ó com que rapidez tudo mais desaparecer nossa agora fiquei com vergonha porque eu falei que eu como um ai Jesus misericórdia agora fiquei com vergonha mas faz parte vocês estão eu estou fazendo a divina vontade aqui que é a minha missão eu não me importo com o que vocês pensam de mim vocês estão entendendo? então eu sou um exemplo entre aspas não me importa eu tenho uma missão tá não? tem uma missão que Deus me deu então eu faço essa missão não importa como que vai ser tá bom? não importa como vai ser então vamos lá eu fico nervosa paciência eu fico inquieta paciência coisa natural da minha natureza fraqueza da minha natureza então faz parte é isso que eu quero dizer não quer dizer que isso não é santidade tá vendo? é esse que é o problema você não vai ver uma pessoa santa porque ela está comendo a unha só porque as disso não quer dizer nada entendeu? o que Deus está olhando você não está vendo você está entendendo? então vamos lá vamos lá a gente vai chegar aqui na parte da falsa santidade para entender acredito que a verdadeira santidade consiste apenas nisso que todas as outras coisas são meras sombras larvas e fantasmas da santidade na vontade divina as virtudes ocupam seu lugar na ordem divina enquanto fora dela na ordem humana elas estão sujeitas a autoestima ao orgulho e a fortes emoções ó são tantas as boas obras tantos sacramentos recebidos que precisam de ser curados que te fazem chorar diante de Deus porque estando vazios da vontade divina não podem dar fruto queira Deus que todos possam compreender a verdadeira santidade ó com que rapidez tudo mais desapareceria desta forma muitos se encontram no caminho falso para a santidade vamos lá supõe muito supõe que se trata de práticas piedosas e ai daqueles que tentam interferir com elas olha só como é complexo a falsa santidade supõe que se trata de práticas piedosas e ai daqueles que tentam interferir com elas que usam isso como barganha barganha com Deus ai delas se elas usarem essas práticas piedosas como barganha diante de Deus ó como eles se enganam se suas vontades não são unidas a Jesus e transformadas nele o que é uma oração contínua mesmo com todas as suas práticas piedosas sua santidade é falsa e você pode ver como essas almas passam facilmente das práticas piedosas às fraquezas aos prazeres a semeadura de discórdia e outras coisas então você pode ver como essas almas que vivem só pela prática piedosa pra poder mostrar que está fazendo uma coisa correta e ficam no por hoje não no por hoje não no por hoje não sempre lembrando que ela tem eu tenho que obedecer eu tenho que ser bonzinho porque senão Deus não me abençoa então ela tem essa preocupação constante tem essa preocupação constante o filho da divina vontade não tem essa preocupação constante o filho da divina vontade tem uma missão ele faz dentro da liberdade dele por amor a Jesus tá ele sofre o que tiver que sofrer pra fazer essa missão ele aguenta o que tiver que aguentar pra fazer essa missão ele tem os pensamentos humanos e ele não dá atenção pros pensamentos humanos ele expõe a sua fraqueza humana pras pessoas e seja o que Deus quiser não tem problema nenhum ele não vê problema ele não tá pensando se ele foi agradável se ele não foi agradável pra alguém ou para outro ele não tá preocupado nisso ele sabe o que Deus deseja qual que é o objetivo Deus quer um objetivo eu vou trabalhar pra que esse objetivo que Deus quer aconteça se não acontecer na ordem que eu penso não tem problema vai acontecer do jeito que Deus quer não do meu jeito então um exemplo aqui um exemplo meu eu estou aqui fazendo a minha missão que é falar da divina vontade e ensinar a divina vontade aí eu vejo que tem pouquíssimas visualizações às vezes eu tô dando aula ao vivo tem 7 pessoas 11 pessoas né e aí Jesus permite que seja assim e nunca vai mudar talvez nunca vai mudar né eu não paro de fazer a minha missão porque só tem 11 pessoas e às vezes essas 11 pessoas estão no meu grupo são as pessoas que estão me seguindo no meu grupo estão lá comigo as meninas que estão comigo e aí elas pisam na bola comigo direto né elas pisam na bola comigo às vezes direto então eu não deixo de fazer eu não saio do grupo por causa disso eu não deixo de fazer a minha missão por causa disso entendeu por causa de pensar ah se elas estão gostando se não estão gostando se tá sendo bom se não tá sendo bom eu vou trabalhar e eu vou lutar pra que eu consiga o objetivo que Deus quer que eu faça então eu não fico questionando se a pessoa tá vendo assim mas ela fez de um jeito agora ela já fez de outro ah ela fez ela tava de um jeito agora ela tá de outro eu não me importo com a opinião das pessoas eu só me importo que eu tenho um objetivo principal e eu vou seguir esse objetivo principal sem parar não posso sair desse objetivo é um contínuo constante eu tenho que entender pra poder ensinar eu tenho que aprender pra poder ensinar então assim que a gente vai seguindo constantemente a gente vai seguindo essa realidade de você entender pra poder você ensinar vamos lá então eu tenho essa missão então eu tenho que viver assim eu não então se eu viver desse jeito tá ótimo eu vou rezar em volta disso a minha oração vai ser em volta disso é conversar com Jesus sobre isso é Jesus me expor isso Jesus vai falar agora vai cuidar da sua família eu vou né as minhas obrigações eu continuo fazendo normal entendeu a minha vida de religião de igreja de católica continua normal não muda nada vou buscar a santidade entre aspas normal que todo mundo conhece mas que é a base ela é a base precisa estar em ordem as coisas são em ordem precisa estar na ordem do estado de graça mas só que eu faço muito além do estado de graça faço muito além eu estou preocupada em agradar a Deus e dar a Deus a glória que ele merece eu estou aqui ele me deu uma missão eu tenho que fazer viver pra que essa missão se cumpra custe o que custar como Jesus fez e só descansar quando é a hora de eu ir embora quando Deus falar que está bom e ele me levar embora até lá eu continuo na missão entendeu desta forma muitos se encontram no caminho falso para a santidade muitos supõem de que se trata de práticas piedosas e ai daqueles que tentam interferir e fazer barganha com elas e você pode ver como essas almas passam facilmente das práticas piedosas a fraquezas aos prazeres a semeadura de discórdia e outras coisas ó quão vergonhoso é esse tipo de santidade outros associam a santidade a ir à igreja e assistir todos os cultos mas sua vontade está longe de Deus não sabe o que Deus realmente quer pra que ela realmente vive qual é a função verdadeira da sua vida o que realmente Deus está esperando dela não está nem ali ela só faz aquilo que falaram pra ela que tem que fazer que falaram pra ela que tem que fazer todo mundo falou que é assim que é a santidade então tem que fazer aquilo que a igreja quer a igreja mandou fazer tem que ser aquilo que a Nossa Senhora mandou fazer então assim às vezes eu fico brava um pouco com Jesus por causa das mensagens de Nossa Senhora porque eu acho assim que o que a Nossa Senhora pede é a coisa básica da submissão básica por causa que as pessoas estão indo pro inferno então eu penso assim que ela eu aceito que a missão dela é essa ela fez a missão dela na vontade divina as almas estão indo pro inferno eu tenho que dar um jeito de avisar essas almas que elas estão indo pro inferno então tipo assim o básico que elas precisam fazer eu tenho que cobrar delas pra que elas façam então eu vou fazer de tudo pra que elas façam esse básico então aí Nossa Senhora vem e aparece e fala assim gente tá tão grave a situação que vocês tem que fazer alguma coisa é tipo o profeta Jonas quando veio avisar pra Nínive que todo mundo tinha que se converter pro negócio tá feio então tipo João Batista que veio gente preparar o caminho do Senhor é João Batista ele não era o Senhor ela é o João Batista nesse tempo então eu entendo a missão dela mas eu falo assim nossa mas Nossa Senhora tem que trazer as pessoas pra Divina Vontade pelo amor de Deus fala da Luísa Picarreta na sua mensagem pros videntes pros videntes fala pra todo mundo ir atrás porque o pessoal vai te obedecer de Nossa Senhora mas ela não fala isso porque essa santidade da Divina Vontade são pra poucos então é Deus quem atrai essas pessoas ela atrai também né mas são as pessoas mais amantes de todas são as pessoas que realmente querem saber um profundo querem alcançar essa profundidade voltar pro centro do primeiro amor entender plenamente pra que que ela está aqui qual é o propósito verdadeiro de Deus ela se importa com Deus então essas outras pessoas não se importam com Deus elas se importam com a salvação delas e a Nossa Senhora trabalha pra isso pra que elas se importam pelo menos com isso com o mínimo que é se importar com a salvação delas e aí elas vivem essa falsa santidade que Nossa Senhora está entre aspas obrigando as pessoas a viver tem que ser assim se vocês não penitenciar se vocês não rezar rosário não tem chance entendeu claramente eu brinco com Jesus por causa disso eu falo com a Nossa Senhora sobre isso mas só que eu tenho que aceitar a realidade essa é a realidade as pessoas estão numa situação tão grave na terra que precisa ter outra santidade também que vai levar ao purgatório menos mal Jesus quer almas é o principal objetivo deles almas e amor ele quer almas e amor então ela trabalha com o departamento almas porque ele quer essas almas mesmo que elas venham obrigado que elas venham e quer o amor as almas do amor que somos nós os filhos da divina vontade que são chamados para viver o amor plenamente então aí é um chamado da Luísa aí a gente tem que entender que a Luísa que chama para isso e que a gente tem que divulgar a Luísa por isso que eu trabalho para divulgar a Luísa Luísa, 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 Luísa. É complexo, gente. Arruma minha roupa aqui. Tá bagunçada aqui. E se você pode ver como essas almas passam facilmente. Vamos lá. E você pode ver quão pouca preocupação essas almas têm com seus próprios deveres. E se algo fica em seu caminho, elas ficam com raiva e sua santidade se evapora. Elas reclamam e desobedecem e são a ruína das suas próprias famílias. Porque elas querem seguir aquela regra. E se o pai e a mãe atrapalham, nossa, uma guerra. Ó que santidade falsa. Outros supõem que estejam nas confissões frequentes. Na direção espiritual detalhada. Ou em ter escrúpulos a respeito de tudo. Mas essas mesmas almas não têm escrúpulos se sua vontade não flui com a vontade de Jesus. Elas nem se importam com isso. Elas não se importam com Jesus. Elas se importam só em salvar a alma delas. Qual é o principal objetivo? Tem que fazer penitência. Tem que rezar o rosário todos os dias. O que importa é eu. Então a pessoa se preocupa demais em obedecer a igreja. Nossa, se falar qualquer coisa contra o santo, se falar qualquer coisa contra a igreja a pessoa está cuspindo fogo em você. Mas é uma falsa santidade total. É complexo o negócio. Estou falando sério. Ó que santidade falsa. Jesus que fala isso. Outros supõem que estejam nas confissões frequentes, na direção espiritual detalhada ou em ter escrúpulos a respeito de tudo. Mas essas mesmas almas não têm escrúpulos se sua vontade não flui com a vontade de Jesus. E ai daqueles que as contradizem. Essas almas são como balões inflados. Basta um pequeno buraco para liberar o ar e sua santidade se transforma em fumaça e cai no chão. Esses pobres balões sempre tem algo a dizer e são muito propensos à melancolia. Eles lutam constantemente com as dúvidas por isso gostariam de ter um diretor só para eles. Alguém que os aconselharia. Acalmariam e os consolaria em cada pequena coisa que fazem. Mas imediatamente depois elas ficam mais agitadas do que antes. Pobre santidade. Quão falsa ela se torna. Eu gostaria de ter as lágrimas do meu Jesus para chorar junto com ele sobre essas falsas santidades e mostrar ao mundo inteiro que a verdadeira santidade se encontra em fazer a vontade divina e em viver na vontade divina. É muito incrível. É muito maravilhoso. Você assumir a causa de Deus. Você trabalhar para que a causa de Deus aconteça. Aí você me pergunta mas Aline do céu que absurdo como que de repente o santo tal não viveu na divina vontade se ele viveu a causa de Deus. é complexo. É só Deus quem sabe. Só Deus quem sabe. Então aí que acontece. Como não tinha o dom da divina vontade naquela época como eles não tinham entendimento naquela época por que que o filho da divina vontade ele justifica as almas do passado presente e futuro porque tem como os atos dessas almas que viveram o propósito com Deus lá atrás mas que não sabiam que tinha ignorância do conhecimento do dom da divina vontade serem glorificadas na divina vontade por causa de nós porque a gente vai fazer isso a Luísa fez isso por elas Adão não viveu na vontade divina e Luísa justificou plenamente Adão hoje Adão ele está no patamar da divina vontade como filho da divina vontade porque ela 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 resolveu o problema de Adão com Deus aquilo que Adão fez as ações de Adão foram todas refeitas por Luísa todas refeitas ela fez isso com plena caridade só para cumprir o objetivo que Jesus pediu então ele foi para o céu está lá salvo mas ele hoje ele está num patamar de glorificação completa porque a Luísa resolveu o problema dele a Luísa repassou todos os atos de Adão e colocou a divina vontade nesses atos é uma coisa muito incrível é algo tão incrível então hoje por exemplo a Santa Teresinha os santos que viveram todos na igreja os apóstolos são todos glorificados todos todos glorificados porque a Luísa repassou todos os atos de Moisés dos apóstolos dos profetas todos de Nossa Senhora os atos até de Nossa Senhora até de Jesus é incrível estou falando de você mas como se a Nossa Senhora já viveu na Divina Vontade ela não precisava repassar os atos de Nossa Senhora no caso ela tinha que dar o selo dela da Luísa o selo dela nos atos de Nossa Senhora para que eles ficassem mais glorificados mas no caso da Nossa Senhora ela empresta para a Luísa os méritos os méritos dela entendeu a Luísa assume os méritos dos santos todos eles depositam os méritos dele na Divina Vontade em Luísa todos até Nossa Senhora porque é todo o reino da Divina Vontade mas só que como a Nossa Senhora ela é a portadora do reino da redenção das graças da redenção ela deposita todas essas graças da redenção no reino da Divina Vontade para que todos possam agora ser glorificados nessa santidade e aí lá no céu não vai ter nenhuma dívida para com Deus todos que estarão no céu terão cumprido repassado os seus atos na Divina Vontade por nós filhos da Divina Vontade também e Luísa todos os santos que estão no céu vão viver plenamente a glorificação ao Pai o Pai vai ter recebido deles a glorificação completa dos seus atos então ele vai considerar que a Vontade Divina assumiu toda a vida nessas pessoas e aí vai entender que aquela vida que aquela pessoa viveu mesmo ela tendo vivido a falsa santidade vai se transformar na verdadeira santidade porque a Divina Vontade vai ter assumido aqueles atos por causa dos atos de Luísa que foram feitos na Divina Vontade é uma coisa assim incrível sobrenatural que só Deus sabe explicar a gente vai entendendo aos poucos então é muito lindo muito lindo mesmo tá então assim você que está vivendo a falsa santidade o filho da Divina Vontade que vai viver no reino da Divina Vontade vai repassar os seus atos então vai repassar todos os atos passados presente e futuro tá então os seus atos vão ser se você não viveu você está morrendo hoje você já está com setenta e tantos anos eu estou com quarenta e tantão todos os atos que eu vivi até hoje serão glorificados mesmo fora da Divina Vontade os que eu vivi fora antes tá bom eu vou ser totalmente reajustada a ordem primordial para a qual eu fui criada por Deus em todos os âmbitos vai ser todo mundo mas só que no céu essas almas que fizeram essa caridade para as outras almas vão assumir um local um local de destaque vão ser as almas mais queridas por Deus por Jesus e com toda a justiça as outras almas vão até bater palmas para essas almas porque o que essas almas vão prestar de serviço para elas é tão grande elas vão se sentir tão bem porque Deus vai ter sido totalmente glorificado por ter sido repassado todos os atos delas na Divina Vontade tipo sim é como se a Luísa pegasse cada ato de cada pessoa né junto com Nossa Senhora a Nossa Senhora ela fez isso mas só que com Luísa as duas fazendo juntas é muito mais legal porque a Luísa que recebeu o mandato do Reino da Divina Vontade ela que é a chefe do Reino da Divina Vontade e a Nossa Senhora é a chefe do Reino da Redenção então mas ela é rainha do Reino da Divina Vontade mas só que a Luísa ela é também rainha junto com Nossa Senhora entendeu ela é a trindade com a Nossa Senhora é a trindade da Terra a Nossa Senhora a Luísa e Jesus os três fizeram toda essa repassagem Jesus repassou e justificou tudo Nossa Senhora repassou e abençoou tudo né e Luísa repassou e santificou tudo então é muito importante a gente vai entender tem muito pra ler tem muita coisa pra contar então a falsa santidade ela é ela vai ser reajustada mas só no céu depois que você for pro céu se você for pro céu e você vai pro céu se você acreditar plenamente que Deus te ama que Ele salvou você você não tem dúvida de que você vai pro céu ninguém pode ter dúvida mesmo vivendo a falsa santidade tá é tudo bem essa santidade finca suas raízes a falsa santidade finca suas raízes peraí é isso mesmo é a falsa ou é a o que sempre a gente nunca sabe se é a falsa ou se é a vela essa santidade finca suas raízes tão profundamente que não há perigo de vacilar ah tá é a santidade de santidades é a verdadeira santidade finca suas raízes tão profundamente e não há perigo de vacilar porque preenche o céu e a terra e se apodera de todos os lugares esta alma permanece firme ela é imune a inconstância ou fraquezas voluntárias então ela é imune ela mesmo comendo a unha ela sabe que ela está fazendo o objetivo ela cuida dos seus próprios deveres ela é a mais abnegada desligada de tudo de todos até mesmo da direção espiritual graças a Deus eu não tenho diretor espiritual então eu não preciso de diretor espiritual eu abro mão Jesus não quis me dar eu não fico mais atrás tá já entendi que não preciso ficar preocupada com isso e como suas raízes são profundas ela sobe tão alto que suas flores e frutos desabrocham no céu ela é tão escondida dentro de Deus que a terra vê pouco ou nada desta alma ou então só vê bobeira desta alma não vê nada de santidade a vontade divina a mantém absorvida dentro de si mesmo Jesus é o único artesão a vida e a forma da santidade desta criatura invejada ela não tem nada próprio mas tem tudo em comum com Jesus a divina vontade é sua paixão a vontade dela Jesus é o traço distintivo e o fiat é seu lema constante então como Jesus ele foi odiado por muitas pessoas como Jesus ele não foi considerado como messias por muitas pessoas como Jesus não então a gente também corre risco da gente não ser também considerado pelas pessoas porque Jesus ele era humano o demônio via Jesus e não entendia que Jesus era Deus o demônio que é o mais sábio de todos da terra naquela época ele não conseguiu identificar Jesus como messias se ele não conseguiu você acha que seres humanos iriam conseguir aqueles que acreditaram em Jesus foi por um progresso espiritual que aconteceu dentro deles que a gente viu que não foi fácil a gente viu até os apóstolos tiveram dúvidas até o último minuto teve o apóstolo que negou Jesus o nosso Pedro nada papo não nossa igreja primeiro papo então a gente vê claramente os outros fugiram nossa senhora fala você ainda teve coragem de falar negar Jesus os outros nem isso fugiram pra não ter correr o risco de negar de tão grave que estava a situação dos outros de tanta covardia então a nossa senhora vai explicar vai falar com o Pedro sobre isso a gente leu aqui da volta da conversa que a nossa senhora teve com o Pedro né então é isso o Fiat é seu lema constante o importante é fazer a vontade de Deus o importante é o que Deus quer ele quer isso é isso que eu vou dar pra ele o senhor quer isso é importante pro senhor só importa o que importa pro senhor o olhar que você tem sobre as coisas é o olhar de Deus e ele te dá essa inteligência o filho da divina vontade tem uma inteligência totalmente diferente ele não vê as coisas com o próprio olhar ele nega totalmente a si mesmo 24 horas por dia ele não olha com o seu próprio olhar ele sabe o olhar de Deus ele tem conhecimento Deus mostra pra ele e ele vê as coisas com o olhar de Deus é incrível é incrível é incrível é incrível é incrível por outro lado a miserável e falsa santidade dos balões está sujeita a uma contínua inconstância e enquanto os balões de sua santidade incham a ponto de parecerem voar até o alto do céu né para a admiração das outras pessoas de muitos incluindo seus diretores espirituais seus admiradores logo ficam desimitidos uma humilhação um sinal de favor de um diretor ou um sinal de favor de um diretor a outro é suficiente para esvaziar esses balões porque eles veem essas coisas como crimes contra si próprios eles se consideram os mais necessitados e então tendo escrúpulos sobre coisas tolas eles logo se tornam desobedientes o ciúme é o caruncho desses balões ele corrói o bem que eles fazem e vai sugando o ar deles de modo que o pobre balão esvazia e cai no chão se sujando de terra então a chamada santidade escondida nos balões vem à tona o que você encontra amor próprio ressentimento e paixões disfarçados de bondade a ponto de se poder dizer que se tornaram joguetes do demônio então olha só a gente é muito grave isso aqui a falsa santidade é isso essa falsa santidade dos balões está sujeita a uma contínua inconstância ela muda se ela não está se ela não está vendo em si próprio as condições para que ela continue sendo abençoada ela ela entrega os pontos às vezes em alguns momentos depois se levanta de novo e muda de igreja é o tipo de pessoa que muda de igreja gosta de mudar de padre uma hora está conversando com o padre outra hora o padre já não é legal ela não olha mais para o padre ela gosta de um padre e não gosta do outro é uma coisa meio maluca uma coisa bem estranha tem escrupulos sobre coisas tolas logo se tornam desobedientes já que ninguém está fazendo eu também não vou fazer então é bem assim o ciúme é o caruncho desses balões ele corrói o bem que eles fazem e vai sugando o ar deles então ela faz as coisas em conformidade com o que as pessoas fazem se elas veem que a pessoa não está fazendo ela também de modo que o pobre balão esvazia e cai no chão se sujando de terra então a chamada santidade escondida nos balões vem à tona que você encontra amor próprio ressentimento e paixões disfarçados de bondade é nosso na verdade toda santidade nada mais é do que uma massa de defeitos disfarçados de virtudes essa falsa santidade nada mais é do que uma massa de defeitos disfarçados de virtudes e então o que mais se pode dizer só Jesus conhece os piores males desta falsa santidade desta vida devota sem fundamento porque depende de falsa piedade essas falsas santidades são vidas espirituais sem frutos eles são estériis e fazem com que o meu amado Jesus chore com o coração partido são perturbadores da comunidade da angústia de seus próprios dirigentes e de suas famílias pode-se dizer que carregam consigo um ar malévolo que faz mal a todos então essa pessoa é a falsa santidade mas tem a condição a pessoa que vive na santidade correta misturada com a santidade falsa que é a pessoa que fica um dia ela faz a vontade de Deus bonitinho outro dia não faz um dia ela faz a vontade de Deus bonitinho outro dia não faz então no primeiro começo da caminhada da vida na santidade da divina vontade a pessoa está num escorregão constante ela está numa intermitência um dia ela está vivendo a divina vontade perfeita entende tudo outro dia ela desanda por causa de algum problema que aconteceu então tem também a pessoa que vive no meio entre a falsa santidade e a santidade verdadeira fica no meio ela sabe tudo ela compreende a vontade de Deus sabe que tem uma missão mas ela volta às vezes lá às vezes por alguma coisa que aconteceu ela ainda ah mas eu pensei que era isso a vontade de Deus né então ela não ela ainda porque ela não entende que ela está no processo de conhecimento aonde Deus ainda está ensinando ela que ela ainda está em testes né para poder Deus ver se pode confiar nela se pode continuar contando com ela então aí tem todo esse processo que a gente vive falando aqui sobre esses testes que Jesus dá né é muito legal ele manda mesmo de verdade humilhação de propósito né para a pessoa que está buscando a vida na santidade da divina vontade ele manda humilhação de propósito ele manda perseguição de propósito tudo é ele que manda para a pessoa para a pessoa pular são obstáculos que ele manda para a pessoa pular constantemente a pessoa tem que pular esses obstáculos é para isso que ele manda se ela não pula se aquilo dói demais e dói não tem problema se você sentir a dor daquilo e você conseguir pular mesmo com dor entendeu mas só que se você para e aí para né aí você fica com seus pensamentos ah mas o que será que eu fiz de errado e aí volta para o eu uuuuh só por Deus né não pode ó quão diferente é a santidade das almas que vivem na vontade divina elas são o sorriso de Jesus elas vivem completamente separadas de todos até mesmo seus próprios diretores só Jesus é tudo para eles e é por isso que ninguém se preocupa com eles o ar benevolente que os cerca unge a todos e eles espalham ordem e harmonia para todos em seu amor ciumento por essas almas Jesus se torna ator e espectador de tudo o que eles fazem governando e ordenando cada pensamento respiração e batimento cardíaco deles Jesus os mantém tão absortos na divina vontade que mal conseguem se lembrar que vivem na terra amém olha que lindo né que lindo viver na santidade da santidade aí no próximo a palestra a gente vai falar sobre a santidade das santidades que aí a gente vai entendendo o que é a verdadeira santidade mas a gente tendo uma base do que é a falsa santidade a gente vai né ela vai ser mais fácil pra gente caminhar me perdoem tá pela minha indiscrição aqui de comer a unha na hora que eu tô fazendo a palestra porque eu sou eu não vou mudar o meu GDC porque vocês querem né tenho toda a minha limitação tenho toda a minha não tem problema é justamente isso que Jesus quer mostrar mesmo né tudo que acontece aqui tudo que aconteceu tudo que eu falo do jeito que eu falo é o que Deus quer mesmo que eu fale tá eu confio plenamente quando você está no objetivo que trabalhando em Deus é o que ele espera que você faça e todas as limitações que existem em mim fazem parte são tudo elementos importantes pra entendimento também entendeu pra que você pense também nisso não atrapalhe em nada tudo serve tudo serve o filho da divina vontade ele é ele tem uma vida divina tudo que ele faz é divinizado tudo 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 é transformado em divinização em graça tudo 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 até os defeitos são acreditem se quiser até os defeitos são santificados né no que a pessoa faz serve pra instrução serve pra a iluminação das outras pessoas é uma coisa incrível eu fico assim encantada de viver na divina vontade por causa disso porque é tudo que você faz se torna divinizado tudo tem um elemento pra se transformar aos olhos de Deus aos olhos de Deus e se as pessoas veem as coisas com os olhos de Deus você vê o que Deus vê é a coisa mais maravilhosa você vê o que Deus vê na atitude do seu esposo você vê o que Deus vê na atitude do seu filho você vê o que Deus vê na atitude de um funcionário que eu tenho a atitude de um funcionário é a coisa mais maravilhosa você vê o que Deus vê viver vendo o que Deus vê muda tudo a vida da pessoa então é assim que Deus quer que você viva não veja com seus olhos porque seus olhos só vêem problema mas se você vê com os olhos de Deus você passa por cima de tudo você voa como Jesus quer que você voe um voo constante contínuo tá é isso me perdoe qualquer coisa me desculpa você ficou duas horas de palestra pra falar só sobre essa falsa santidade mas é muito complexo é um assunto muito complexo amém Jesus eu confio em vós Deus te abençoe te proteja vai assistindo em prestação não tem problema não Deus abençoe até mais Pai do Filho e do Espírito e Santo Amém Deus abençoe